Foram escolhidos no final da tarde de ontem os nomes do presidente e do relator da CPI que vai investigar os gastos com a reforma da ponte Ercílio Luz na capital. O deputado Marcos Vieira será o presidente da comissão, João Amin, o vice-presidente, e Bruno de Souza, que propôs o projeto, vai ser o relator da CPI. A ponte está fechada há 27 anos para a reforma. Já foram investidos por lá, segundo o Ministério Público, 435 milhões de reais. O último prazo de entrega, dado agora pelo governo, é para dezembro deste ano. Vamos ver se o prazo será cumprido. O deputado estadual Laércio Schuster terminou, amanhã de hoje, com 22 assinaturas, ou seja, todas as necessárias para abrir esse processo de investigação sobre as declarações de Paulo Eli, também com relação às contas do governo, Paulo Eli, secretário da Fazenda, sobre a existência de benefícios fiscais de gaveta, ou seja, uma segunda CPI. Esta CPI deve ser protocolada ainda hoje, na parte da tarde, na presidência da Assembleia Legislativa. Portanto, a gente está falando aqui de duas CPIs. Uma delas, como você vê nas imagens da ponte Ercílio Luz, e a outra, a situação de contratos de gaveta. Contratos que foram dados, foram assinados, assim, sem muitas explicações, para conceder isenção de impostos por parte do governo do Estado no governo passado a empresas aqui de Santa Catarina. O motivo? Responde para mim, Cláudio Prisco. Boa tarde. Muito boa tarde, Fernando. Antes da questão das isenções fiscais, sobre as quais já falamos muito aqui, vamos nos ater um pouquinho mais, não na CPI das isenções, que vem logo mais, mas a CPI que já foi instalada ontem. Teve sua primeira reunião, a escolha dos membros, presidente e relator também, e cujo primeiro encontro de trabalho será na semana pós-carnaval. Portanto, aquela semana que começa dia 11. O deputado Bruno de Souza, que tomou iniciativa em torno dessa CPI, será o relator, que normalmente é assim, que costuma ocorrer. Agora, o que chamou a atenção foi a ascensão à presidência do deputado Marcos Vieira, que sequer assinou o requerimento para a instalação da CPI. E vale lembrar que Marcos Vieira foi secretário da administração do primeiro governo de Luiz Henrique da Silveira, que tomou posse em 2003. E vale lembrar também, meu caro Fernando, que outros dois deputados no exercício do mandato também atuaram no colegiado dos últimos governos, dois dos quais, inclusive, ocuparam a Secretaria de Infraestrutura, responsável pela reforma e recuperação na ponte Ercílio Luz. Eles não integram a comissão. Valdir Cobalquini e Luiz Fernando Cardoso, o vampiro. Ambos do MDB. Essa CPI tem tudo para dar o que falar aqui em Santa Catarina. E a segunda CPI é a de Paulo Eli, aquela questão dos contratos de gaveta para a isenção fiscal. Essa CPI, na sua opinião, passa ou não passa? Não, vai ser instalada, sem dúvida nenhuma, e é bom que seja, porque tem que vir tudo à luz do dia, com muita clareza, com muita transparência. Se algum equívoco foi cometido no passado, precisa ser revelado e esclarecido. Agora, sem demagogia, sem discurso fácil, tem que ser algo encaminhado com responsabilidade. Até porque estamos falando da economia de Santa Catarina. Sempre falo aqui, transparência e critério. Para quê? Para concessão de isenções que fortaleçam a economia de Santa Catarina, em última análise, favoreça a sociedade. Agora, se foram concedidos benefícios querendo privilegiar esse segmento ou essa empresa, isso precisa ser revelado e as medidas precisam ser tomadas. Muito bem. Hoje fazemos... Dois meses. Dois meses do governo Jair Bolsonaro e Carlos Moisés. Como o tempo já está esgotando, porque absorvido foi pelas CPIs, vamos deixar para fazer uma apreciação um pouquinho mais detalhada sobre essa arrancada dos dois governos no comentário da manhã. Uma frase na avaliação desses dois governos. Estão tateando. Muito mais Carlos Moisés do que Jair Bolsonaro. Bolsonaro se perde no acessório, no detalhe, porque a equipe que montou é de primeira linha e muito competente. Já aqui, Carlos Moisés ainda patinando, ainda tentando tomar pé da situação. Fiquei curioso agora desse comentário. Até amanhã, então. Amanhã. E aí